O programa deles é o seguinte, eles tinham assinado um papel, porque o papel era um contrato, eles se comprometiam no papel a pagar tanto, a fazer tal coisa, etc. Para eles não basta o princípio abstrato de que quem o fez com que eles assinassem aquele papel não tinha legitimidade para isso, não tinha o direito de fazer isso. O fato é que ele assinou o papel. Então ele precisa é destruir aquele papel. Aí a gente às vezes conta, é, mas como é que vocês se revoltaram, pegaram a arma, mas como que não vai pegar? Uma situação daquela, um banditismo, uma anarquia triste, né? Por isso que as pessoas se revoltaram, arriscando a vida para defender o nosso chão aí, né? Quando eles dizem assim, quando alguém diz, não, tem que contar a verdade, né? Precisa ver que verdade é essa, né? Então, como eu sou ficcionista, eu não reivindico nenhuma verdade, eu reivindico um modo de compor. que se a gente vai ver hoje, aquilo que acontece aqui hoje, está acontecendo no Pará, né? Por certeza acontece no Mato Grosso, acontece na Bahia, acontece em tudo. Deve ter já começado com os negros, quando eram escravos, né? Essa revolta da terra para os pequenos. Então foi uma maneira da gente, quem sabe, levar essa nossa história aqui para o Brasil inteiro. Posso atirar? Não. Não? Não. 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 Obrigado.